Tudo bem, nós todos aqui pensamos que você tinha um bônus de luta de noite. Estamos curiosos sobre o que você acha disso. Todos aqui atrás acham que você pode ganhar um bônus de luta de noite. O que você acha disso? Eu tenho, até agora tenho certeza que essa foi a melhor luta, né? A gente empolgou o público, a gente literalmente saiu da porrada. E cara, fizemos um grande espetáculo todo mundo, eu tenho certeza disso. Eu não vi a luta ainda, mas eu tenho certeza disso. Eu acho que até agora, tinha que ser o melhor da luta. Nós colocamos no show para os fãs, e eu acho que até agora foi a melhor luta. Essa é a luta mais dura da sua carreira? Essa é a luta mais dura da sua carreira? Cara, tem um momento sim. Sim, em todo momento sim. Você estava esperando uma luta tão dura, tanta trocação? Eu estava pronto para isso, eu treinei para isso. Eu fiquei muito feliz que ele tenha aceitado esse jogo. Foi porque eu treinei três meses intensos de trocação para aquele fight, para aquele momento, para chegar naquele terceiro round e poder chamar ele e ver que ele aceitou trocação. Aquele prêmio foi perfeito. Foi todo o meu treinamento, foi naquele momento. Sim, eu treinei para esse tipo de jogo. Eu estou muito feliz que ele aceitou esse tipo de jogo. Eu estava pronto para isso. Eu treinei três meses para isso. É isso o mais brutal que você teve contra alguém? É isso. É muito violento. Você já fez alguém? Não. Antes do UFC, eu tive uma calça bem mais bonita. Não. Antes do UFC, eu tinha alguns golpes. Como se sentiu quando você terminou com um cara assim? Eu sei que você saiu com ele depois para ver com ele, para garantir que ele estava ok, mas... Eu quero dizer, ele pareceu muito maluco a assistir na TV. Como você se sente terminando com um cara assim? Eu sei que você foi lá e foi olhar se ele estava tudo bem, mas como é, no qual tinha um cara desse jeito? Eu tenho a opinião de direto do BJJ, porém... Eu sou do jiu-jitsu, porém eu fiz inúmeros anos no Muay Thai. E do Muay Thai, a nocaute aspas, comecei a criar o olho, né? Colocar a mão, esperar o olho certo, colocar a mão encaixar. Então para mim foi uma surpresa, eu sabia que eu não iria entrar. E quando ele não entrasse, ele ia carir. Você sabe, eu venho do jiu-jitsu, mas eu comecei a fazer o Muay Thai, e eu aprendi que eu puder cair as pessoas, sabe? Então, no ponto em que eu puder fazer, eu procuro e vou cair o outro lado. Eu sei que você precisava de volta, porque foi a primeira perda da sua carreira a última vez, certo? Então, quanto importante foi essa última vez, não só para ganhar, mas para ganhar o final da forma que você conseguiu? Eu sei que você pensava na vitória, porque você perdeu na última vez. Como foi a emoção de voltar aqui com você na vitória? Ele está muito feliz, ele está muito, muito feliz. Eu estou muito feliz por estar de novo no radar, né? Eu perdi, só eu sei quanto eu fui impressionado por ter perdido. Me senti muito mal durante um mês inteiro depois da luta, porque ele está na ruim de muito. Trabalhei duro, e por essa vez eu estou de volta. Só que eu sei como eu perdi o mês depois da luta, eu estava muito ruim. Então, é um momento muito feliz para eu ter que sair. Você disse antes, você falou que isso talvez seja a luta da noite, mas esse final é talvez o melhor final da noite também. Então, você começa a pensar nisso? Você começa a olhar essas outras luta e dizer que talvez um bônus doutor poderia vir para mim depois de novo? Nós estamos falando que pode ter sido a luta da noite, mas também pode ter sido a finalização da noite. Quem sabe se ganha dois bônus? Cara, isso aí é muito importante para a minha vida até agora. Tenho muita gente para ajudar, não da minha família também. Tenho minha família, mas eu ajudo vários projetos sociais. Eu acho que isso iria ser muito importante para muita gente, não só para mim. Isso iria ser muito importante para mim, não só para minha família, mas eu ajudo muitas pessoas, eu ajudo muitos projetos sociais. E o dinheiro iria realmente viria para mim. Ele pegou você com alguns socos tão importantes. Você se sentiu? Sim, eu não posso desmerecer. Ele é um tador muito duro. Eu preparei para isso, sabia que era um cara que tinha o cardio alto, que tinha um ritmo bom de luta. Eu fiquei um tempo sem o time roll change de todas. Antes, eu senti o inicio, o primeiro round inteiro, eu senti até o corpo se adaptar. Porém, quando o segundo round já tinha passado, já tinha tomado o rádio, já estava apto para a pata ali dentro. E não posso desmerecer. É um grande valor. Sim, eu não posso desmerecer do seu marido. Eu sabia que era uma luta difícil, eu sabia que ia ir dessa forma. Na primeira round eu não senti, depois depois eu saí, eu saí, e depois eu comecei a acordar, e depois eu comecei a acordar, e eu comecei a desmerecer, e eu comecei a desmerecer. O que foi a história? Como você pensou que os juízes tinham que ir para essa luta? Como você acha que os juízes estavam vendo essa luta chegando no terceiro round? Na minha cabeça, eu tinha apagado ele na guilhotina no final do segundo round. Primeiro, primeiro, primeiro. E no final do segundo round eu estava com o leglock encaixado, o joelho dele instalou. Então, eu tive duas oportunidades de finalizar a luta clara. Então, no momento em que eu estava vendo a luta. Eu acho que no final do primeiro round, ele dormiu na guilhotina. No final do segundo round, eu ouvi que os juízes pôs. Então, eu acho que eu ganhei duas rounds. Então, você viu que ele estava desmerecer no final do primeiro round? Então, você sentiu que ele estava dormindo. Ele estava dormindo. E apagou. Apagou e voltou. Sim, ele dormiu e voltou. Sim. Ele deveria ter sido uma vitória no primeiro round de finalização, sim. Sim, se o juiz está fazendo o seu trabalho, eu acho. O que você acha do estado do Brasil MMA? Você tem o Chris e a Amanda, ambos campeões. José Aldo e Moicano vão lutar. Anderson está voltando. O que você acha do estado do Brasil MMA? O que você acha do estado do MMA nacional agora? Você tem que ver se a Amanda se toca no equilíbrio, você é alto, está alto para o outro. O que você acha do estado do MMA nacional? Esse esporte é nosso. Nós criamos esse esporte. Nós criativamente somos os melhores do mundo que a gente faz. Porém, nosso país passa por um período de dificuldade financeira que não apoia tanto o esporte. Isso faz a gente sair do Brasil para ir para outros lugares para treinar. Porém, o nosso sangue é muito forte. O Brasil sempre vai estar nas cabeças. Sim, nós criamos esse esporte. É nosso esporte. Infelizmente, o Brasil está em um momento muito difícil econômico. O que significa que não recebemos muito suporte. Mas é no nosso sangue e nós somos os melhores do mundo. O Jery Gordon mora em treino aqui em New York. O Jery Gordon mora em treino aqui em New York. Isso adiciona alguma coisa boa para ele vender daqui? Eu acho que a preocupação inteira foi dele. Eu nunca lutei no Brasil. Desde que eu entrei no UFC e sempre lutei fora do Brasil. E sair da minha casa e lutar como um adversário fora de casa, para mim é indiferente. Eu acho que a pressão está toda em cima dele. E daí você vê um adversário que tem amigos, tem família, eu acho que a pressão foi toda do mundo. Eu acho que a pressão foi sobre ele. Eu nunca lutei em minha casa. Então, eu acho que a pressão foi sobre ele em sua casa. Você gostaria de fazer isso? Você gostaria de fazer isso? Você gostaria? Sim. Eu gostaria de fazer isso. Ok, pessoal.